Olá gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, me chamo Josney Mello, sou aqui coordenador do projeto SPNT e consequentemente também administrador do canal SPNT Produções, esse que você está vendo esse vídeo. Estou aqui hoje para gravar um vídeo muito interessante, acredito eu, para esclarecer a sua mente ou até mesmo para trazer ao seu entendimento a seriedade sobre esse assunto, conforme você já deve ter visto na descrição e também já deve ter visto também na capa do vídeo. Como já disse, me chamo Josney Mello, sou administrador aqui do canal SPNT Produções e quero dizer para você, seja muito bem-vindo. Quero pedir algo para você, se você não é inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever no canal da SPNT Produção e algo muito importante também, que é que você assine, que você marque as notificações, todas as notificações para você receber, para que assim você venha acompanhar o canal, verdadeiramente ser um seguidor do canal da SPNT Produções. O canal aqui é um canal eclético, mas o centro do canal é um canal evangélico, cristão, um canal com conteúdo cristão e a gente também abre espaço para a área cultural, também para informações aqui local da região onde nós moramos e também do mundo. na medida que for deslixando as situações, a gente pode estar abrindo espaço para isso. Mas como vídeo hoje a gente vai falar de um assunto muito delicado, já abordado por muito, e a gente vai falar desse assunto. Mas antes quero pedir para você, faça isso aqui. Você vem aqui, aí no seu navegador, você vai abrir o seu YouTube, talvez você está acessando pelo telefone celular, mas o procedimento é o mesmo, você vai pesquisar SPNT Produções, ou se você estiver assistindo através do link via WhatsApp, você vai encontrar, vai ser direcionado para a página da SPNT. E aqui você pode se inscrever. Você se inscreve e vem aqui, não esquece de ativar o sino da notificação aqui, que está o segredo. Se você colocar personalizada, o YouTube vai lhe enviar algumas notificações de alguns vídeos. Agora, se você colocar todas, você vai receber todas as notificações, e assim você vai estar acompanhando. Talvez você não pode assistir o vídeo pela manhã, ou pode assistir no seu horário de almoço, ou à tarde ou à noite, você vai estar assistindo e assim sendo edificado no nome de Jesus. Amém? Então, fazendo isso, vamos começar o nosso conteúdo. Estamos aqui no YouTube, aqui nós vamos pesquisar o nome de alguns cantores que tiveram, na minha opinião, a infelicidade de entrar nessa moda de tratar Deus numa pessoa como você. Trazer Deus ao nível de chamar de você. Eu não sei quanto a você, mas a minha geração, a gente foi ensinada e educada a ter um certo tipo de respeito no tocante às pessoas mais velhas. Então, dificilmente você vai ver na geração passada, os filhos ou as pessoas mais novas estão tratando uma pessoa idosa, chamando ele de você. É sempre senhor, senhor para cá, senhor para lá, como vai o senhor, que o senhor tem bom dia. Isso é um sinal de respeito, independente de qualquer cultura. Mas no decorrer do tempo, devido ao mundo dos cinemas, principalmente, que é uma das partes mais educadoras, querendo ou não, o cinema, a dramaturgia, como novela, filme, séries, ele educa a mente das pessoas ou traz aceitação para a sua mente. Então, quando as pessoas começam a aceitar, todo mundo acha que é normal. Algo que não é normal, para muito, torna-se normal. Então, essa situação é uma situação decepcionante, na minha opinião. O mundo artístico, no decorrer, no tocante, a área da música, dos cantores, a música, isso é decepcionante, na minha opinião. Por exemplo, eu, como cantor, como compositor, de forma alguma, desejo pegar esse caminho. Embora cada cal escolha como levar a sua vida, e acredito eu, fugindo dessa responsabilidade de demonstrar respeito para com Deus e temor. Então, o primeiro cantor que a gente vai falar um pouquinho aqui, vai ser um deles que primeiro começou com essa situação, que foi o cantor Kleber Lucas. O cantor Kleber Lucas começou com essa moda de, você está vendo aqui, ele tem um canal no YouTube. Peço a você que você possa se inscrever no canal do cantor Kleber Lucas, acompanhá-lo. Independente dessa minha opinião sobre isso, ele é um baita de um artista, um filho de Deus. Isso é só uma opinião da minha parte, para trazer ao entendimento daqueles que estão assistindo esse vídeo. O perigo. O cantor Kleber Lucas foi um dos primeiros a ter a ousadia de gravar uma canção tratando Deus como você. E a canção é exatamente essa aqui, Te Agradeço. Se eu não me engano, é essa aqui, eu te agradeço. É aquela que ele canta, Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Aí teve a parte que ele chega lá, Você mudou a minha história. Então, essa é a canção que ele começou. Eu não sei se tem outra mais, mas existem outras que ele gravou também com esse mesmo sentido. E se você observar a trajetória do cantor Kleber Luca, apesar da sua gigantesca história, em algum sentido, deixa a desejar no tocante ao testemunho para as novas gerações. Então, o cantor Kleber Luca deu esse deslize, na minha opinião, na parte poética da canção, não remeter reverência a Deus e passar para o mundo um Deus como um Deus soberano, onde nós não nos igualamos à sua grandeza e nem temos a capacidade ou a permissão de tratá-lo como uma pessoa comum. Outro cantor, mais recentemente, foi a cantora Isadora, Isadora Pompeu. Isadora Pompeu, que é um grande estouro. Se você olhar aqui os vídeos dela, as músicas dela, aqui tem menos visualização, tem três milhões. Aqui, ele brilha. Essa daqui tem 12 mil. É, 212 mil. E é um estouro para a nova geração. Foi muito aceita, muito abraçada. Mas você sabe muito bem as guerras no mundo espiritual, cultural, particular que Isadora Pompeu enfrentou. Agora, você fala, ah, tudo isso foi por causa disso? Não, talvez não. Mas que é curioso, é. Então, ela é uma jovem que influencia muita gente. Você imagine uma música de uma pessoa que vai tocar no celular de muita gente e as pessoas vão pegando a música e cantando e vão aceitando a sua mente, vai sendo cauterizada e automaticamente vão tratando Deus como uma pessoa comum, sem o conhecer e sem conhecer o trata como uma pessoa comum, né? E Deus não é nada disso. Deus é digno de que a gente se estremeça diante dele e que por mais íntimo que a gente se torne, a gente precise chamá-lo de senhor dos senhores. E quero falar de mais uma aqui que, para mim, de certa forma, foi muito triste quando isso aconteceu, né? Inclusive, essa mesma canção que ele gravou, que é o cantor Juliano Juliano Son. Há muito tempo atrás, ele já vinha trabalhando nessa temática. É uma pessoa que é referência tanto na música como no estilo como na pregação. É uma pregação muito edificante. E o cantor Juliano Son teve essa infelicidade de querer passar como muitos querem, né? Porque, para muitos, acho que se torna íntimo de Deus e pode tratá-lo, ele, como uma pessoa comum. Ele teve a infelicidade, na minha opinião, de gravar a canção Lindo Ex, né? E se você olhar a canção Lindo Ex, que é essa daqui, ó, ela tá Juliano Son, Lindo Ex, só quero ver você, tá vendo? Só quero ver você. Estão chamando o Deus de você. Embora esse esse pronome aqui, essa palavra você, é uma palavra, né, cultural, e dependendo de área, algumas pessoas podem se justificar, mas eu quero te dizer, no mundo espiritual, isso não justifica, né? Se você olhar as histórias, a trajetória, os homens de Deus, né, tantos apóstolos, como qualquer outra pessoa que estiver mais próximo de Deus e quiseram demonstrar para o mundo o seu respeito para com Deus, ele de forma alguma tratou Deus de uma forma igual, né? Sempre trata ele como o maiorio, como o senhorio que ele é, chamando de senhor, de mestre, né? Deus meu, senhor meu, tu és meu dono e tantos outros nomes. E a gente tem, e não só isso, o mais, o mais grave que eu nem, depois que isso começou a acontecer, ficou até difícil da gente procurar algum segmento, até mesmo da credibilidade, né? Para aquilo que vinha a ser lançado, se eu não me engano, até o cantor Tales Roberto, deixa eu ver se eu pesquisei, Tales Roberto, ele também cantou uma música, um louvor, se eu só posso chamar de você, deixa eu ver se eu acho aqui, o cantor de uma grande polêmica, mas porém, também, se eu não me engano, o nome da música é Avenida Santidade, se não for isso, me perdoe. Ele também gravou e ele disse uma frase da música, eu não vou te chamar de você, porque não se trata um rei assim. É só essa frase que eu quero pegar, o cantor Tales Roberto cravou muito bem isso na canção, mas só que as coisas não se trata só de você deixar de chamar a Deus de você, tem toda uma responsabilidade no tocante a sua conduta, porque não é só uma vírgula que é a história, que divide a história, que significa a história, não é só uma frase, não é só um momento, é toda uma compostura, uma conjuntura de história para poder valer. Talvez você vê cantores que inconsequentemente cantam um louvor com a frase tratando Deus de você, mas são pessoas tementes a Deus, muito amorosas, solidárias, cheias de compaixão, mas o que eu quero salientar nesse vídeo para você é que de forma alguma e nunca e nem jamais pode ser aceito como muitos de nós aceitou, como muitos de nós temos nas nossas playlists, essas canções que não remete reverência nem respeito a Deus, não pode, por que não pode? Porque Deus, ele é Senhor dos senhores, ele é o ser mais poderoso de todo o universo e de toda a história, então devemos nós respeitar a Deus. Então se você observar bem, enquanto cantor Tales Roberto trouxe uma letra de uma canção que fala que não vai chamar Deus de você porque Deus não se trata um rei assim, os outros cantores que gravaram e tantos outros que gravaram na atualidade, vou até falar aqui da essa casa é sua, se eu não me engano, ou é sua casa que é a casa o shopping que tem como cantor Juliana Souza e Léo Brandão, não é muito conhecido, se você observar esse vídeo aqui, ele tem em média a quantidade exageradamente grande, deixa eu só passar essa propaganda aqui, de um valor de 338.247.723 visualização postada há três anos atrás, isso é uma quantidade gigantesca de gente para assistir um vídeo com a mensagem que cá entre nós remete igualação de Deus, colocando Deus no nosso mesmo patamar de relacionamento. Então isso é muito sério, muito sério mesmo para a nossa geração, como devemos pensar que a nossa geração ela está caminhando para o fim, para o cumprimento da vida de Jesus, se é que isso você acredita, estamos caminhando para o fim disso, para a cumprindade da palavra de Deus. Então, a área da música, a música, ela ocupa 70% da liturgia de um culto, e no entanto, ela precisa ser levada a sério e precisa se entender que o louvor ele leva a mensagem, tem o poder de levar a mensagem com mais profundidade ou mais longe, porque nem sempre você está ouvindo pregação, mas a música, o louvor, você ouve no carro, você ouve enquanto está fazendo alguns a fazer e você está com a mente, sua mente está ligada, então o louvor tem essa responsabilidade. Então, é muito triste e se você observar, tem tantos outros, eu não sei por que que a inspiração dos brasileiros, dos cantores brasileiros vem da música norte-americana, das canções norte-americanas, e se observar os filmes no cinema, eles estão já tratando essa situação dessa forma, com essa indelicadeza acerca de Deus. Então, eu quero pedir para você que você pense muito bem, analise aquilo que você ouviu aqui no vídeo e procure entender se realmente o que eu te falei faz sentido pela grandeza que Deus é, não pela grandeza ou pelo significado que Ele tem para mim de relacionamento, mas diante de toda a história, como se deve tratar alguém que é poderoso, tem um poder acima de qualquer ser, que tem a soberania acima de qualquer ser. Para você, como se deve tratar é isso que eu quero terminar dizendo para você. E eu quero dizer para você o seguinte, que as vidas dos cantores depois disso passaram por detrimento. E eu quero frisar dizendo, talvez não foi por causa disso, mas quando nós carregamos a responsabilidade de levar para o mundo uma mensagem sadia, séria e sem fugir da realidade da Bíblia, porque se você observar a Bíblia, a Bíblia Sagrada, essa aqui, ela está inteiramente entronizando Deus no seu trono. E se você observar bem, quando o Senhor Jesus sobe aos céus, depois de ter cumprido a sua obra salvítica, de deixar um caminho, uma trajetória, concretizar a sua obra de redenção, agora que só depende de nós dar a resposta para o Senhor, ele recebe sobre ele a palavra de Deus, diz que diante do Senhor Jesus, todos os joelhos há de se dobrar e há de confessar que ele é Senhor. E não é Senhor com S maiúsculo, não, viu? É Senhor com S maiúsculo para a glória de Deus Pai, porque isso foi o Senhorio que Deus colocou sobre ele, porque ele foi obediente, obediente até a morte. E para finalizar, o texto central profético de Jesus está em Salmo, capítulo de número 91, bem no finalzinho, no versículo 14 do Salmo 91, que Deus dizia, porque tão encarecidamente me amou, eu também o louvarei pelo reino alto retiro, porque conheceu meu nome. Veja só, o Senhor Jesus com suas ações ensina para o mundo quem é Deus, quem é o nome de Deus. Então, por essa razão, por ele ter conhecido o nome de Deus e ter prestado reverência, ter sido obediente, lembra do Getsemane, quando veio sobre ele as angústias, as aflições, e ele, todavia, seja feita a tua vontade, estava inteiramente interessado em fazer a vontade de Deus, e por essa razão, ele alcançou o testemunho que hoje é, que tem um nome que é sobre qualquer outro nome, e que no nome dele há poder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, espero que esse vídeo sirva de alerta para você que está começando a sua trajetória, sirva de alerta para você que está querendo pegar esse caminho, só porque os outros estão fazendo, você quer fazer também, não vai por esse caminho, permaneça colocando Deus no centro da tua vida e de tuas ações, e de forma alguma abra mão de honrar, de reverenciar a Deus como o Senhor da sua vida. Então que Deus abençoe, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma especial. E te peço mais, não deixe de se inscrever no canal, porque assim você vai acompanhar todo o conteúdo. Então que Deus abençoe, fique na paz.